O que é o eixo x e o eixo y? O que é o eixo x e o eixo x e o eixo x? Não é o vértice. Cuidado, cuidado. Não é o vértice. O vértice estaria aqui. Então, esse é um ponto que pertence à função. E esse ponto aqui é o ponto em que a função corta o eixo dos y. Então, lembre-se. Isso aqui é o c. O c indica sempre onde a função corta o eixo dos y. Ou o termo independente de qualquer função. Não interessa saber o grau. Indica onde corta o eixo dos y. Então, nós temos informação. Nós temos um ponto que é 1 e menos 1. Temos um ponto que é a raiz, que é 2 e 0. E temos o c. Então, vamos começar a trabalhar. A minha função f de x é a x2 mais bx mais c. Já sabemos que, ó, já sabemos que uma raiz é 2. Sabemos que o c é igual a 2. E o c, tá certo? Que é igual a 2. Então, nós pudemos também um ponto 1 e menos 1. Então, vamos começar pelo ponto 1 e menos 1. Vamos substituir. f de 1. Eu vou ter a vezes 1 ao quadrado. Mais b vezes 1. Mais c, tá certo? Mais c, que é 2. Eu vou igualar quem? A menos 1. Então, a informação que nós temos agora, que a mais b é igual a menos 1. Desloco 2, menos 2. Então, a mais b é igual a menos 3. Então, já tenho essa informação. Que a mais b é igual a menos 3. Pronto. Outra informação, tá certo? Se nós pegarmos o ponto, tá certo? 2 e 0. Então, vamos pegar outro ponto, que é 2 e 0. Então, vamos substituir. f de 2 é a vezes 2 ao quadrado. mais b, tá certo? B vezes 2. Mais c, que é 2. Isso é igual a 0, que é a raiz. Então, eu tenho 4a mais 2b, igual a menos 2. Se eu dividir isso aqui, por 2, eu tenho 2a mais b, igual a menos 1. Então, eu tenho uma outra equação, que envolve a e b. Então, vai para o sistema. Simples até demais, né? Vamos para o sistema. Aproveitando, eu vou multiplicar logo essa equação por menos 1, para criar simetria. Então, eu tenho menos a, menos b, igual a 3. Repetindo, 2a mais b, é igual a menos 1. Então, somando membro a membro, o que nós vamos ter? Fazendo o pichuzinho aqui, gostoso, ó. Eliminando o b. E vamos ficar com a igual a 2. Se a for igual a 2, quem será o valor de b? Então, ó, 2 vezes 2, qualquer um, substituir nessa ou nessa. Está mais simples aqui, ó. 2 vezes 2, mais b, igual a menos 1. Dá 4, passando para lá. Então, b vai ser menos 1, menos 4. Então, conclusão, b é igual a menos 5. Eu tenho agora o valor do a, que é 2. Tenho o valor do b, que é menos 5. E tenho o valor do c, que é igual a 2. Temos o valor do a, o valor do b, e o valor do c. Lembrando que a expressão é 2a menos 3b menos c. Então, a expressão vai ser 2 vezes a, que é 2. Ó, vamos colocar aqui o valor do a, o valor do b, e o valor do c. O a é 2, o b é menos 5, e o c, está certo, é igual a 2. Então, 2 vezes a, que no caso a é igual a 2, menos 3 vezes b, que é igual a menos 5, menos c, que é 2. Então, a minha expressão passa a ser 4 mais 15, ó. 4 mais 15, menos comenda a mais, menos 2. A expressão vai ser 19 menos 2. Então, essa expressão, ela passa a ser o que? 17. Então, o valor da expressão é igual a 17. Então, usamos só a ideia de pares ordenados. Então, questão de número 85, o item que nós devemos assinalar, que representa a resposta, é o item b de bola. O valor da expressão é igual a 17. Meus amigos, agora nós temos uma questão interessante. Envolve ângulo, triângulo, pacífico. Como é que eu faço? Vamos com calma. Lendo com muita atenção. Questão de número 86 diz assim. No triângulo, você está vendo triângulo ABC, ó. Triângulo ABC. A é a base. Quanto aqui? A é a base. Então, isso aqui é a base. E H é a altura. Relativa a essa base. E B é o lado oposto do ângulo de 45 graus. No triângulo, B é o lado oposto. Então, está aqui ele. Agora, um detalhe. Se eu falo de altura, obrigatoriamente, isso aqui tem que ser perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Então, tem que ser perpendicular. Vamos começar a brincadeira. 45, 90 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Se aqui tem 45, aqui tem 90, a soma desses dois tem que dar 90. Se já tem 45, esse aqui é 45 graus. Se eu olhar para esse triângulo que está à minha esquerda, em relação à altura, observem que ele tem dois ângulos congruentes. condição, um triângulo que tem dois ângulos congruentes, ele é isósceles. Então, esse lado é igual a esse. Então, o triângulo em que dois ângulos são congruentes, ele tem dois lados congruentes. Então, conclusão, logo de cara, que o A é igual a H. Olhando para esse outro lado, então, A é igual a H, está certo? Então, nós temos, se todo mundo é A, está certo? Então, vamos com a informação que nós temos aqui, está certo? Então, se A é igual, não, não é bem isso, A é igual a H, está certo? Então, deixa eu fazer bem aqui a correção. Que A, o A é toda essa extensão aqui, deixa eu olhar para a figura, o A é toda essa extensão. Então, toda ela, certo? Então, se isso aqui é H, isso aqui também é H. Então, implica que esse pedaço aqui é A menos H. Aí, outra história. Então, lembre-se, todo mundo é A. Se isso aqui é igual a esse, então, se isso aqui é H, isso aqui é H. Então, esse pedaço aqui é A menos H. Não é o A, só esse pedaço, não. O A é toda a base. Se você lembrar ainda das regrasinhas de Pitágoras, nesse triângulo, eu posso usar a relação de Pitágoras para envolver o valor de B. Então, Pitágoras diz, quadrado da hipotenusa, quadrado da hipotenusa é igual a som dos quadrados catetos. H ao quadrado mais A menos H ao quadrado. Então, vamos trabalhar essa relação. Certo? Vamos trabalhar essa relação. Uma outra informação que eu tenho, que A mais H é igual a 4. Então, A mais H, então, duas informações que eu tenho. Uma relação que envolve, está certo? Que envolve B, H e A. E outra relação, A e H. Nessa relação, nós tiramos o valor, está certo? Do A ou do H. Então, vamos passar, ó, B ao quadrado. Então, nós temos B ao quadrado vai ser igual a, ó, H ao quadrado mais A menos H ao quadrado. Então, nós usamos essa relação. B ao quadrado é igual a H ao quadrado. A menos H ao quadrado. E a outra relação é que A mais H é igual a 4. Tirando o valor, está certo? Tirando o valor do H. Então, quem é H? O H aqui vai ser 4 menos A. Eu vou substituir A menos H. Então, A menos, quem é H? 4 menos A. Então, A menos H vai ser substituído por A menos 4 mais A. Então, A menos H vai ser substituído por 2A menos 4. Então, vamos à substituição, que é a parte mais complexa. ó, B ao quadrado, H ao quadrado, que é esse, H, 4 menos A, certo? 4 menos A ao quadrado, mais A menos H, é esse aqui. Então, 2A menos 4A ao quadrado. Produtos notáveis. Produtos notáveis. Quadrado do primeiro, né? Produtos notáveis. Então, o que eu tenho? Quadrado do primeiro. Então, dá 16 menos 8A mais A ao quadrado. Quadrado do primeiro, certo? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, 4A2. Menos 2 vezes 4, vezes 4 dá 16A. Mais 16. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quadrado do segundo, é isso aqui, meus amigos. Se eu tenho um X menos Y ao quadrado. Então, eu tenho um X ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, B ao quadrado vai ser igual... A ao quadrado, então fica com 5A ao quadrado. Então, 5A ao quadrado. Certo? Então, 5A ao quadrado. Menos 8A com menos 16A dá menos 24A. 16 mais 16, então dá 32. Pronto. Então, nós temos aqui a equação em função... Está certo? A equação em função do A. B ao quadrado, 5A2, menos 24A, mais 32. O que é que o nosso amigo está pedindo na questão? O valor mínimo de B2. Ora, trata-se de uma função quadrática. Então, ele tem essa característica. Então, essa expressão B2, ele estava falando da B2, tem valor mínimo. Esse valor mínimo de B2 está antes da igualdade. Então, eu devo calcular o Y do vértice. Então, o Y do vértice é o mínimo mínimo de B2, a expressão B2. Então, quem é o Y do vértice? O Y do vértice é menos delta sobre 4A. Menos delta sobre 4A. Então, vamos para o delta. É B ao quadrado, certo? B ao quadrado, menos 4A, que é 5, vezes C, que é 32. B ao quadrado, menos 4AC. Ora, 24 ao quadrado, o expoente par vai dar positivo, é 576. menos, 20 vezes 32, vai dar 640. Essa diferença vai dar menos 64. Pronto. Essa diferença, então, delta vai dar menos 64. Vamos agora ao Y do vértice. O Y do vértice é menos delta, certo? Menos delta, que é menos 64, sobre 4A. No caso, A é igual a 5. Então, eu tenho positivo. Eu posso simplificar 64 por 4, que dá 16. Então, isso vai dar 16. Embaixo sobra 5. Então, o valor mínimo, está certo? O valor mínimo de B2 é 16 quintos. O valor mínimo de B2 é 16 quintos. Então, vamos para o gabarito. Checar o gabarito. Então, 16 quintos está no item B de bola. Essa foi a questão de número 86. Questão de número 86. O item correto é B de bola. Meus amigos, uma outra questão com gráficos. Analisar gráfico é conhecimento, porque não é só na matemática. Na questão de raciocínio lógico, na questão de física, química, questões de conhecimentos gerais. Esse aqui é a questão 87. Em um certo instante, uma pedra é lançada de uma altura 10. Então, está aqui. Uma altura 10. Em relação ao solo, e atinge ao chão após 60 segundos. Então, ela atinge aqui no ponto B. A altura da pedra em relação ao solo, em função do tempo, pode ser representada por uma função do segundo grau. Trata-se de uma parábola. Beleza. Função do segundo grau, cujo gráfico está representado abaixo. Tudo bem. Altura máxima h atingida pela pedra. Pronto. Se você analisar, isso aqui, certo? Isso aqui representa o quê? O vértice. Representa o vértice. Pronto. Que é o ponto máximo e o ponto mínimo. Agora, primeira ideia. Vamos tentar encontrar a função. Se eu prolongar isso aqui, aí o que eu tenho aqui? Eu tenho... Esses dois valores representam o quê? As raízes da equação. Isso aqui representa o quê? O ponto médio. Então, eu posso já determinar a outra raiz dessa equação. Então, ó, x linha mais x duas linhas, certo? Sobre 2. Se eu somar as raízes sobre 2, isso é igual a 25. Então, isso aqui é igual a 25. Então, isso aqui é igual a 25. Uma raiz é 60. Então, x linha mais 60 sobre 2. Isso é igual a 25. x linha mais 60 é igual a 50. 2 vezes 25, 50. Deslocando para o outro lado, x linha vai ser igual a 50 menos 60. Então, x linha é igual a menos 10. Pronto. Isso aqui é menos 10. Beleza. Então, agora fica mais fácil de determinarmos, trabalhar com uma função. Então, a minha função, ó, a minha função, uma de segundo grau, é do tipo ax2 mais bx mais c. Detalhe, já conheço o c. Por que eu conheço o c, pacífico? Porque o c indica onde a função corta o eixo dos y. Então, como se eu estivesse imaginando isso aqui como o eixo dos y, que é a altura. E aqui é o eixo do x, que é o eixo do tempo. Então, esse c, o termo independente indica onde a função corta o eixo dos y. Então, ela corta y no ponto 10. Então, o c é igual a 10. Ok? Então, o c é igual a 10. Outra informação que eu tenho é que uma raiz é menos 10. A outra raiz é igual a 60. Certo? Que é t1, t2. Igual a 60. Então, agora vamos. A função h de t, que é a que eu quero, é a e ao quadrado mais bt mais c. Nós sabemos que o produto das raízes, o produto das raízes, está certo? Então, vamos falar em t. X tem problema. Então, o produto das raízes, que é t' vezes t' é igual a c sobre a. Que é igual a menos 10 vezes 60. Ora, como o c é 10, então vai ficar 10 sobre a é igual a menos 10 vezes 60. Simplifica um pouco. Está certo? Então, eu tenho menos 60a é igual a 1. Então, a conclusão, o a menos 1 sobre 60. O a menos 1 sobre 60. Também nós temos, pronto, eu tenho o valor do a, está certo? Já tenho o valor do c, está faltando o valor do b. O produto das raízes, ó, o produto das raízes é c sobre a. E a soma das raízes é menos b sobre a. A soma das raízes é c sobre a. Certo? A soma das raízes é c sobre a. E o produto é b sobre a. Não. O produto é c sobre a. E a soma é menos b sobre a. Então, veja aqui. Então, nós temos menos b sobre a. É igual a menos 10 mais 60. Menos b sobre a. Isso é igual a 50. Então, nós temos aqui que 50a. Então, o nosso b é igual a menos 50a. Então, b, o menos foi para cá. Menos 50. Quem é a? Menos 1 sobre 60. Menos 1 sobre 60. Eu já tinha o valor. Então, conclusão. O nosso b, menos com menos fica mais. Simplificando o zero. Então, o b é 5 sextos. Então, o b é 5 sextos. Já sei o valor do a, o valor do b e o valor do c. Então, eu tenho o valor do a, do b e do c. Pronto. Ele quer que eu determine a altura máxima. Está certo? Ele quer que eu determine a altura máxima. Então, a minha função quadrática. O formato da minha função quadrática é h de t. h de t é igual a a, que é menos 1 sobre 60, t2, mais b, que é 5 sextos de t, mais c, que é igual a 10. c igual a 10. Ora, a minha altura máxima é quando t foi igual a 25. Minha altura máxima é quando t foi 25. Então, h de 25 vai ser menos 1 sobre 60, vezes 25 ao quadrado, mais 5 vezes 5 sextos, vezes 25. mais 10. Então, h de 25 vai ficar menos 625 sobre 60, mais 125 sobre 6, mais 10. reduzindo ao mesmo denominador comum, retirando o mínimo, né, fazendo. Então, o mínimo é 60, então menos 625. Isso aqui dá 125. Mais 1250, né, mais 600. 1.250, tirando 625, tá certo? Ó, 600, aqui dá 25. Ó, 600, aqui dá menos 25, então dá 1.225, dividido por 60. Fazendo essas continhas, dá 20,4, certo? 20,4 metros. É só conta. Então, implica, ó, com a altura máxima, item A de alegria. Então, o item A de alegria. Pronto. Resposta da questão, tá certo? De número 87, é o item A. Lembre, o problema não é as contas, o problema é o conceito. A história de soma das raízes, produto das raízes. Quando você tem uma raiz e tem o ponto médio, você usa a história de quem? A média aritmética. Exercite. Isso vai fazer grande diferença, ok? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho